Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Então, nós somos um projeto cultural, vou estar a brincar e encantar, que vocês já nos conhecem, né? E nós viemos aqui para fazer mais uma tarde bem bacana para vocês hoje. E hoje nós vamos começar aqui com uma história da maravilhosa. Vamos ouvi-la? Hoje eu vou falar uma história muito legal, que ela se chama Tapetinho Vermelho. E essa história é uma história assim maravilhosa, encantadora e que eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Essa história começa assim, era uma vez uma senhora e essa senhora morava num lugar muito, 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 muito afastado do centro da cidade. E junto com essa senhora, essa senhora se chamava Dona Judite. Ela criava uma neta. A filha precisava trabalhar num outro local e ela cuidava dessa netinha. Acontece que como ela morava muito, muito longe, tudo era difícil. A bicicleta não chegava, o ônibus não vinha. Onde ela dizia, Senhor Deus, amado Mestre Jesus, eu moro naquele cantinho bem difícil. A rua é a rua A e a casa é a 14 e lá está a minha netinha. Acontece que conforme ela estava fazendo essa oração, as moças, as outras pessoas que ali estavam, achou estranho a maneira dela de rezar. Porque para que a gente reze, a gente só precisa ter o amor no coração e conversar com Deus na nossa forma. E como Dona Judite que fez esse pedido a Deus, eu também vou fazer. Para que todos vocês tenham sempre muita saúde e sejam sempre muito felizes. Um beijo no coração e a Deus, vamos contar histórias, vamos contar histórias, vamos contar histórias. Um, dois, três. Era uma vez, era uma vez, um grão de areia. Naquele milhão de areia na praia, tinha um grãozinho. Um grãozinho que era apaixonado, apaixonado por uma estrela, vocês acreditem? Ele esperava chegar a noite, com aquela ansiosidade dos amantes, para ver aquela estrela lá no firmamento, brilhado. E ele sabia qual era ela. De todas as milhões que tinha, ele sabia quem era aquela estrela. E toda noite ele ficava namorando aquela estrela. Todos falavam que ele era louco. Como que ele podia um grão de areia, aqui na terra, se apaixonar por alguém lá no céu? A partir daquele dia, começaram a encontrar a estrela do mar. Então, alguma coisa aconteceu. Sorinha, me ajuda? Um grão de areia, que era um pobre sonhador. Olhando o céu, viu uma estrela. Imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela do céu e do mar. Dizem que nunca o pobrezinho pode com ela encontrar. Se ouve ou se não ouve alguma coisa entre eles dois, ninguém pode até hoje afirmar. Aí, peraí, nossa lenda, o pequenino grão de areia e a estrela do mar. Ok? Aê! Muito bom! Muito bom! Então, para me contar a minha história, eu vou recitar uma poesia. Minha avó me contava histórias, quando eu era ainda criança. Hoje, conta os anjos do céu e eu aqui conto lembranças. Minha avó me contou os segredos que eu guardo na minha memória. E eles só despertam para mim quando eu conto uma história. Agora, à beira de uma montanha, ao lado de um caminho, vivia uma amendoeira, triste, que passava o dia inteiro reclamando. De tanto reclamar, a amendoeira começou a murchar. O seu coração se encheu de pesar. Porém, um dia, cansado de ver aquela cena, a grande montanha lhe falou. E a amendoeira, tremendo de medo, quase desmaiou. Por que gastas o teu dia reclamando, insensata amendoeira? Ah, sou apenas uma amendoeira triste. E algo nela começou a mudar. O pesar a deixou. E a amendoeira, que antes estava murcha, floresceu e brilhou. Só um dia, a menina a visitou. Ela já estava bem. E com um enorme sorriso no rosto, a abraçou. Só então, que a amendoeira percebeu que o melhor fruto que a vida poderia lhe dar estava ali, diante dela, que era o belo sorriso da pequena menina que, graças a ela, floresceu e brilhou. E essa história, ela entrou por uma porta e saiu por outra. E a nossa amiga Sônia vai contar outra. Uma senhora, ela simplesmente cismava com a vizinha dela. Não se sabe porquê, mas ela não gostava da vizinha. Não suportava a mulher. A mulher era uma pessoa simpática, comunitativa, educada. Ela disse que ficou boa. Mas ela, que era ir a ser ela, não sei lá. Por que era a vizinha? Mas, mas essa mulher, a outra vizinha, não suportava ela. Não tinha motivo, mas ela não gostava da mulher. Chegou um dia, ela descobriu que essa vizinha estava fazendo aniversário. Aí, o que ela fez? Arrumou uma caixa de presente lindíssima. Eles moravam em fazenda. Ela morava em uma fazenda e tinha essa vizinha em outra fazenda. Ela pegou um monte de estume de vaca. Pegou um monte. Depois, dentro daquela caixa, pôs um laçarote, fechou a caixa para aquele laço lindo. Pediu para o filho entregar para a vizinha. Falou, olha, vai lá levar para ela que é aniversário dela hoje. O filho nem sabia o que tinha dentro, mas era de estume de vaca ali. Aniversário. A mulher perguntou, muito obrigada. Ficou toda feliz, uma caixa bonita, né? De presente. Aí, a mulher perguntou para o filho, o que ela falou lá? Porque ela recebeu aquele... Não falou nada, mamãe. Ela só agradeceu. Ai, como eu queria ver a cara dela quando ela abrisse aquela caixa. Que ali é estume de vaca. Ih, eu quero só ver, mas eu vou dar muita risada quando eu souber. Passou um tempo. Passou um tempo. E esta vizinha, então, depois de uns dois, três meses, veio na casa dela com um ramalhete de rosas vermelhas. As rosas muito lindas, grandes. Falou, olha, vizinha, eu vim aqui te entregar esse ramalhete de rosas, esse maço de rosas, e queria agradecer aqueles estume de vaca que você mandou para mim aquele dia, naquela caixa, e eu pus a minha roseira. E olha como adubou, como ficou linda. Olha as rosas que deram. Com aquele estume que você mandou. muito obrigada. Você é uma pessoa boníssima. Você é uma pessoa maravilhosa. Ela ficou sendo uma outra mulher. Não só pensar e olhar as pessoas diferente e nunca mais ela fica rara de mim. Principalmente dessa vizinha que ficou com uma melhor amenda dela. Então, uma historinha curta que também para a gente pensar. Então, é isso. E agora, aquele quarto não sai mais. Quando ela vai lá, pé por pé, e a porta, é... De uma tramela, né? Você sabe o que é tramela? É um negócio que fecha a borda, né? Abriu, aí ela ficou, marido, o que é isso, marido? Ele disse, mulher, o que é isso, mulher? O que você está fazendo aqui, mulher, me olhando? Marido, você nunca gritou com eu, marido. O que você está fazendo aí, marido? Mulher, vem aqui, vem aqui. Eu vou te contar o segredo, mulher, você não conta para ninguém. Por isso que é o marido. Algum dia eu fui furtueira, marido, nunca contei nada seu para ninguém. Aí, e ela, e aí, cruzou o barcacinho que se fazia, né? Ele não contava para ninguém. Aí, eu falei, marido, mas para que dando dinheiro, marido? O que é isso? É do futuro. Isso aqui é o futuro. O que é o futuro mesmo? É, a gente guarda para o futuro, né? É o futuro, isso aqui é tudo do futuro. E é marido, e é mulher, é tudo do futuro. Lembra? O padinho Catinguelo, né? O padinho Catinguelo, foi lá na venda, porque antigamente, eu não tinha uma pinguinha na venda, ele chegou lá na venda, o padinho fraco, o padinho. Eu estou com uma purga aqui atrás, o padinho Catinguelo, chegou lá, e falou, eu vou tomar um outro aqui, que só. E é, o padinho aconteceu com o padinho. Ah, compadre, contei para a mulher lá, ela disse que lá, do guardadinho, do futuro. Ah, meu compadre, não é mais futeira, não. Ela não vai contar, é para ninguém. Qual é o futuro? Ele já cresceu, o olho. O padinho Catinguelo saiu da venda, já tinha um mundo, tirou a pucca de trás da orelha, porque a mulher dele não ia contar para ninguém, né? Só que o forasteiro foi bem atrás do padinho Catinguelo. Ela não desculpa, não achei. Mas não sabia nada, e o homem lá, tal homem, ficou lá escondida, acabou lá em frente da casa com o padinho Catinguelo. Mas não consegue, que só. Mulher, o que é que é que é que aconteceu? Mulher, mulher, marido, pois o futuro vem aqui, marido. Eu entreguei o futuro. Que futuro, mulher? É o futuro. O futuro lá é nome de gente? Não, o futuro que mandou aqui. Mas futuro lá é nome de gente? mas tem cada nome esquisito, tem que falar o que era futuro. Ah, trabalhar mais, mulher. Que futuro, mulher? Cadê o futuro? meu Deus. O outro, falou, agora eu já sei o que é futuro, gente. É, até hoje, a Daimina conta essa história para ninguém mais se enganar porque a mulherada tudo sabe que é futuro. E bora pro futuro? E assim, meu Deus. E é uma coisa com Minas Gerais, com Minas Gerais, muito bem, obrigada, gente.